Brasileiras e brasileiros, foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada suspensão do exercício do meu mandato pelo prazo máximo de 180 dias. Dirijo-me a vocês como presidente eleita por 54 milhões de cidadãs e cidadãos em um momento decisivo para a democracia brasileira e para nosso futuro como nação. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato, que pretendo defender e honrar até o último dia. O que está em jogo é o respeito às urnas, à vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos, os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, o jovem chegando às universidades, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria. São os direitos das brasileiras e dos brasileiros. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais, de conquistar sempre mais. Diante da decisão do Senado, quero mais uma vez esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe contra a democracia. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada, pediu a recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo impeachment. Os derrotados mergulharam o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo me impedir de governar e, assim, forjar o ambiente propício ao golpe. Quando uma presidenta eleita é caçada sob acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Não cometi crime de responsabilidade, não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior, nunca recebi propinas, jamais compactuei com a corrupção. Este é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Não existe injustiça mais devastadora do que condenar o inocente. Injustiça cometida é mal irreparável. Essa farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. E pior ainda, estou sendo julgada injustamente por ter feito algo que a lei me autorizava a fazer. Os atos que pratiquei foram legais, corretos e necessários. Atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado seis decretos de crédito suplementar e, ao fazê-lo, ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas na lei. Tratam como crime atos corriqueiros de gestão. Acusam-me de atrasar pagamentos do plano safra. É falso. Nada determinei a esse respeito. A lei não prevê minha participação na execução deste plano. Meus acusadores sequer conseguem dizer que ato eu teria praticado. Além disso, nada restou para ser pago, nem dívida há. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de meros atos de gestão orçamentária. O Brasil não deve ser o primeiro a fazer isto. Brasileiras e brasileiros, o golpe não visa apenas a destituir uma presidenta eleita pelo voto direto do povo. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários de 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de roldão a democracia e as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. Durante todo esse tempo, tenho sido uma fiadora zelosa do Estado democrático de direito. Meu governo não cometeu nenhum ato repressivo contra movimentos sociais e reivindicatórios e contra manifestantes de qualquer posição política. O maior risco para o país, neste momento, é ser dirigido por um governo sem voto. Um governo que não foi eleito pela manifestação direta da população. Não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios que o país enfrenta. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta, contra a qual nosso povo lutou por muitos e muitos anos. Um governo sem voto não será respeitado. Será não só um entrave às soluções que o país necessita, como será ele próprio a grande razão para a continuidade da crise. Meus queridos amigos e amigas, tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Nestes anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Acertando ou errando, honrei os votos que recebi. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim. O destino sempre me reservou grandes desafios. Alguns pareciam intransponíveis, mas eu consegui vencê-los. Já sofri a dor indizível da tortura, já passei pela dor inominável da doença e hoje sofro a dor igualmente aflitiva da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Mas não esmoreço, olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para a frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Lutei a minha vida inteira pela democracia e aprendi a confiar na capacidade de luta do nosso povo. Mas confesso que não imaginei que seria necessário lutar contra um novo golpe no Brasil. Nossa jovem democracia não merece isso. Nos últimos meses, nosso povo foi às ruas em defesa de mais direitos e mais avanços. É por isso que tenho certeza de que a população dirá não ao golpe. Aos brasileiros que se opõem ao golpe, independentemente de posições partidárias, faço um convite. Mantenham-se mobilizados, unidos e em paz. A luta pela democracia não tem data para terminar. É luta permanente que exige de nós dedicação constante. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida. E nós vamos vencer. Esta vitória depende de todos nós. Vamos mostrar ao mundo que há milhões de defensores da democracia em nosso país. A história deve ser feita pela unidade e pelo movimento do povo em direção a mais direitos, a redução das desigualdades, a defesa da democracia e a construção da paz. A história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o lado certo da história. Jamais desistirei de lutar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E aí